O que você não vai puxar, hein? Abrir a bola, uma vez É, dia das mães Eu, dia das mães Outra vez Vou abrir a bola, uma vez Vou me brigar É, dia das mães Eu resolvi Que Deus me faz Deus me ensinou pra ficar bem Deus me deu o resto da comunidade Vou abrir a porta pra você entrar Mas não demora A outra pode me juntar É, dia das mães Eu resolvi Eu resolvi É, dia das mães Eu resolvi É, dia das mães Eu resolvi Eu resolvi É, dia das mães Por abrir a porta que vem, a poupa dela, pode entrar. É, dia das mães, eu resolvi, e eu vou lá. Deus me ensinou a praticar os leis, Deus me deu essa vontade. Vou abrir a porta pra você entrar, mas não demorre, que a outra pode te encontrar. Vou abrir a porta, mas uma vez pode entrar. É, dia das mães, eu resolvi, e eu vou lá.